Lorde, a minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Cante comigo! A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Oh Lorde, a Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Oh Lorde, na solidão da linda Eu pude perceber O meu caminho é do Mestre As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Tentando me arrastar A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre Trabalha Na solidão da linda Eu pude perceber o quanto Deus me ama As ondas grandes vêm tentando me arrastar Pra longe da presença dele A minha vida é do Mestre Glória ao Senhor com alegria, com santo Meu coração é do meu tempo O meu caminho é do meu tempo Minha esperança é do meu tempo Vem comigo!